Hoje nós temos um arsenal enorme para investigar profundamente os resultados da Operação Lava Jato, os negócios da Petrobras e precisávamos muito da delação premiada, da colaboração premiada para fechar o firo desta investigação. Por isso a insistência do Congresso Nacional em ter acesso a esses autos. Mas o material que já dispomos, pelas palavras do próprio relator, já é suficiente para a apresentação do seu relatório.